Fala aí galera, aqui é o Leonardo Gamer Dessa vez eu tô trazendo mais um vídeo No meu primeiro vídeo de Minecraft E dessa vez eu decidi Iniciar com Decidi iniciar com Com um vídeo assim Eu vou fazer um Sky Wars É isso mesmo, eu vou fazer um Sky Wars Então, bora ver Survival Facts Survival Games Que nem eu falei, eu vou começar com Sky Wars Mas essa minha textura eu não achei ela tão bacana Ok que ela é do Halo Mas Pelo menos a minha pessoa Acha que ela não é tão bacana Por quê? Porque assim ela atrapalha muito Pra você reconhecer os itens básicos Bem, eu não vou querer nada disso então Pode começar Se eu perder Porque vai ser a primeira vez que eu jogo Sky Wars 9.8 Sério Primeira vez Acho que nem o Jofavene Que o Peck, o Mike O Rezende Quando iniciaram no auge Da fama Se iniciarem todo mundo Bota aí Leonubi 4, 5 Pega flecha 1 Desce isso aqui Vem isso aqui Volta isso aqui Pronto Eu não gosto dessa sopa Que muita gente usa Eu acho que ela é meio Opa Vem esse Vem esse Vem esse Vem esse Bem, já iniciei bem Mas espero conseguir me manter assim até o final Vem tu e tu Pronto É só isso Vai então Pronto Já estou equipado Já Já tenho flecha Caramba Esse cara está potente Vou tentar evitar ele Caraca Pra vocês verem como meu nível é ruim Que eu não sei Sky Wars Oh É Eu mostrei isso Eu sou Lube Mas eu acho que daqui pra alguns tempos É o melhor Porque Sabe Eu ainda estou iniciando em Minecraft Sky Wars Eu criei o canal pra quê? Pra passar meu tempo Pra me divertir Mas assim Sky Wars É uma forma bacana de passar o tempo É Muita gente pensa Pô É uma das piores formas de você passar seu tempo Não é É uma das mais divertidas Agora eu vou esperar que iniciar a partida Um segundo Sai um Caramba Que 175 segundos Jeito Vou ter que dar pausa de um ano Quem são esses doidão gritando aí Hum Sai reto Cara Que chato Dois Um e Vai Equipa Equipa Tem você Terceira Primeira Primeira Vem 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 você também Tô pronto Eu acho que só isso aqui tá bom Uma sopa Eu não gosto de ela Eu sou obrigado a utilizar Legal Vai dar pra fazer pelo menos o arco e uma flecha Que bacana Porque eu acho que é inútil eu ter flecha mas não ter arco E por que a skin A minha skin é uma mulher Porque é a nova skin do Minecraft 1.8 É isso mesmo A nova skin deles é uma menina Agora a gente pensa Ah isso é coisa de mulher Não é Tipo Eu só utilizo ela pra jogar Não faço mais nada além disso Uma vez eu tava jogando antes Eu ainda não tinha jogado antes Mas uma vez Meu colega que me apresentou o Minecraft Quando ele me apresentou Ele tava jogando assim Uma boa Eu sei que eu jogo muito mal Eu morri já duas vezes seguidas Cara Sou muito lerdo Ele tava jogando Aí um cara escreveu Barricadas é pra nu Mas tanto que o cara tinha feito Uma barricada Sério Eu não entendi Mas já vai começar Então eu vou tentar me concentrar Nessa partida Vem 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 Agora eu ganho Agora eu ganho Vem 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 você Vem você Vem você E vem você Pronto Tô equipado Só tirar um bode de lado Pronto Meu nível já tá alto E agora Eu vou pegar Só que Vai pro outro Vem agora É só fazer aqui Meu muro Pra me impedir De cair Porque tem gente Assim que faz muro Pra ser impedido De morrer Cair é uma forma De morte É Mas a minha queda É muito ridícula Então meio que Tenta evitar ela Ao máximo Tenta evitar Que me tá aqui em flash Cara Assim eu vejo Os outros jogando Parece que é tão fácil Mas quando o jogo É tão difícil Eu ainda não entendi Esse fator Mas eu acho Que até eu melhorar Ainda vai faltar Muito Por isso Se vocês Eu também Não saia do vídeo Cara Que sortudo O cara Joga muito Skywars Mas apanhou Pra mim Nossa Que sortudo Mesmo Tá apanhando Pro pior Eu sou Nudo Eu sou Várias coisas Mas não me do Esse Deixa eu ver Bem Acabou Fazer uma picareta Mesmo Pra pegar Essa madeira Então Venha Você Bem Então Agora Vai rolar A picareta Caramba O server Tá bugando Eu não imaginava Que isso podia Acontecer Não Mesmo Pegando Recurso Pedra Pegando Recurso Pedra Eu vou Invadir A base Que aquele Cara Tá Ah Caramba Por isso Que eu falei Isso Muito Inúmen Uma coisa Eu quero Iniciar Sabendo Outra coisa Eu Serão Jogar Assim Pra morrer Toda vez Já tá me Joando Tentar Me concentrar Mais Agora Essa partida Eu tinha Tudo Naquela Espada De Dino Petróleo Sério Pra quem não me conhece Eu tenho um Facebook Que é Lemar do Gomes Era só isso que eu queria falar Agora Sim Por que eu tô jogando isso aqui Porque eu vou iniciar o canal Agora Iniciando o canal Então eu só quero apresentar a vocês Como é que é a minha dinâmica O que que eu faço O que que eu não faço O que que eu sou bom O que que eu não sou bom Só pra eles conhecerem mais Assim Pra quem gostar Eu vou mostrar Um wallpaper Aí eu vou deixar Na descrição do vídeo O meu wallpaper Que eu uso no meu computador Quem quer saber disso Bom Se vocês Eu queria Porque ele é um bem bacana Deixa eu ver Isso E vem isso Agora eu ganho Agora eu Eu sou obrigado Nada ganhar agora Vai Então vem você no 9 Você no 9 Então vem você aqui Então pronto Tem o flash E tem um arco Agora tá legal Meu arco vai me proteger Pelo menos Um básico Vai Tchau 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 Vai Entra aqui Entra aqui Vai Por que eu tô fazendo isso Porque eu vou tampar Sempre uma vez Quando eu jogo Meu colega Minha primeira vez Jogando solo Jogando sozinho Assim Sozinho mesmo Mas que eu já tenha jogado Antes eu joguei Sim Achei até bacana O tipo Skywars Porque Lembra bem Aquele tipo de PVP Forte Você tem que Lutar bastante Pra conseguir o que você quer Por isso que eu me interessei mais Por esse tipo de Skywars Assim Eu gosto de jogar na versão 1.8 Porque adiciona Várias novas coisas Desde a 1.10 Até agora A 1.8 É bem assim Bem legal Então vai Vou botar meu Último gelo Aqui Porque está com muito Rítico de eu cair Eu não avisei Vocês que eu era Noob Por isso estou fazendo isso Ó Vejam bem A distância De um pro outro Cara Acho que não deu Bem um metro E eu já caí Então essa aqui Foi só a prévia do canal Eu vou fazer outros vídeos De outros minigames Eu acho que Por agora Isso aqui já foi suficiente Então Falou Tchau